Para que não querer entender o mundo? Para que silêncio está você? Porém você eu não consigo entender Me faz sorrir, me faz chorar, me faz sofrer Para que compreender o nosso amor Se esse amor só nos causa de sabor Para que compreender a felicidade Se é só saudade que mereço de você Para que vou querer entender o mundo Para que silêncio está você Porém você eu não consigo entender Me faz sorrir, me faz chorar, me faz sofrer Para que compreender o nosso amor Se esse amor só nos causa de sabor Para que compreender a felicidade Se é só saudade que mereço de você Se é só saudade que mereço de você Se é só saudade que mereço de você Se é só saudade que mereço de você